Olá pessoal, bem-vindos a Live Here. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma kitnet imobiliada aqui pertinho da PUC. Aqui na entrada nós temos uma escrivaninha, guarda-roupa, a cozinha tem geladeira, fogão, armários. Nessa unidade aqui também tem uma sacadinha. Vizinha com cadeiras, cano solteiro e esse aqui é o banheiro.